Há uns meses atrás eu falei que a Disney poderia comprar o Roblox, mas isso era apenas boatos. Tava rolando uma série de boatos que falavam que a Disney queria comprar o Roblox, e eu até fiz um vídeo sobre isso. Só que o problema é o seguinte, agora tá surgindo um novo boato que a Microsoft quer comprar o Roblox. Foi revelado numa lista de consideração de 2021 que a Microsoft considerou comprar a Roblox Corporation. No entanto, a ideia não foi pra frente e a Roblox já não estava presente na lista final daquele ano. Então como vocês estão vendo, né? Como vocês estão vendo? A Microsoft tá querendo comprar o Roblox. E eu acho que não é novidade pra ninguém, que o Roblox é um jogo extremamente cobiçado pelas empresas. Muita empresa tá de ouro no Roblox e quer muito comprar, quer muito! Só que isso me dá muito medo, porque dependendo da empresa que for comprar o Roblox, ou sei lá, qualquer outro jogo, pode acabar estragando o Roblox. Pois é, a gente já tá acostumado com o Roblox com o nosso queridíssimo dono David Bezuski, que é o nosso querido dono e que só faz coisas maravilhosas. Mas se outra pessoa, outra empresa, resolve comprar o Roblox, isso me preocupa muito. E se eu fosse você, eu teria medo disso também. Bem, vamos começar o seguinte. Há uns meses atrás, havia boatos que a Disney... Sim, a Disney, sabe? A Disney. Você conhece muito bem! A Disney queria comprar o Roblox. Só que eu tenho muito, mas muito medo disso. Sabe por quê? Eu creio que tem pessoas que não sabem da existência desse jogo, mas tem pessoas que vão saber do que eu tô falando. Sabe aquele jogo, Clube Peng, que era muito famoso antigamente? Muito antigamente mesmo, sabe? Enfim, esse jogo era muito famoso, tal, e todo mundo gostava dele. Era um jogo que não é igual ao Roblox, só que era infantil também. E o jogo tava indo muito bem. Tinha muitas pessoas jogando ele. Inclusive aqui no Brasil, muitas pessoas jogavam ele. Se eu não me engano, o Brasil era uma das populações mundiais que mais jogava Clube Penguin. Enfim, se eu não me engano, lá pra 2011, 2010, a Disney acabou comprando o Clube Penguin. E o que aconteceu? O que aconteceu? A Disney acabou estragando o jogo, levando o jogo totalmente à falência. Um jogo que era muito bom e várias pessoas se divertiam, acabou resultando em falência. E se eu não me engano, em março de 2017, o jogo fechou. Por conta que os jogadores não estavam gostando das atualizações da Disney. E o jogo acabou fechando. E a partir do momento que o jogo fechou, lançou um novo Clube Penguin. Produzido totalmente pela Disney. Que se eu não me engano, o nome era My Penguin ou algo assim. E como vocês podem ver, o jogo mudou drasticamente. E tudo que você ia fazer dentro do jogo, você tinha que pagar. Sério, mano, você não podia dar um passo no jogo que você teria que pagar. E é o que a Disney fez com o jogo. Ela acabou estragando tudo dentro do jogo. E fazendo com que qualquer coisa que você fosse fazer, você tinha que pagar. Óbvio que o jogo era de graça, assim como o Roblox. Só que qualquer coisa que você for fazer, sei lá, ter um item mais legal, um item mais chamativo. Ou ter uma roupinha mais da hora. Pra personalizar o seu pinguim, você precisava pagar. E não era barato não, mano. Sabendo que todo mundo aqui no Brasil quer se divertir com jogos gratos, que não precisam pagar. Porque querendo ou não, a nossa condição não é muito boa, né? Da maioria das pessoas, pelo menos. E a Disney acaba metendo essa, de que você tem que pagar tudo. Todas as roupas que você tem que ter, tem que pagar. Inclusive jogos. Cada jogo que você ia jogar no mapa, era pago. Ou seja, a Disney acabou estragando totalmente o Clube Penguin. Um jogo que era muito famoso, por ser querendo ou não, de graça e divertido para as crianças. Acabou se tornando um jogo horrível, onde tudo que você tem que fazer, tem que pagar. E um jogo totalmente feio. Porque, mano, na moral, olha esse pinguim, olha que pinguim feio! Ficou muito feio os pinguins, sério. E todos os fãs de Clube Penguin culparam a Disney, por ter estragado o jogo pela ganância e pelo dinheiro. Pois é, isso me assusta muito, porque há boatos que a Disney queria comprar o Roblox. E eu tenho muito medo do Roblox sair do que ele é, e se tornar um jogo totalmente diferente e horroroso. Assim como aconteceu com o Clube Penguin, que a Disney acabou estragando por conta da ganância. Isso é muito triste e me faz pensar com que, mano, se o Roblox for comprado por outra empresa, pode acontecer muito isso. Pode acontecer várias coisas desse tipo. Bem, eu não tô falando que a Disney vai fazer isso, porque é apenas boatos. Graças a Deus, obrigado, obrigado! Mas o que a gente pode estar ciente é que a Microsoft tá de olho no Roblox. Tudo bem, a Microsoft é uma empresa enorme, aaaah! Dificilmente vai acontecer alguma merda ali, sabe? Mas, mano, a gente tem que ter muita preocupação e muito medo disso. Porque, mano, se a Disney fez merda, não é porque a Microsoft não vai fazer também. E, cara, o Roblox, como a gente conhece, é um jogo onde tem vários jogos pra você explorar. É um mundo de infinidades, cara. E, mano, a Microsoft pode ou não querer mudar isso, caso ela compre. E isso me enche de medo, cara. Porque eu não quero ver o meu jogo preferido se tornar algo horrível. E totalmente ganancioso, assim como aconteceu com o Clube Penguin. Cara, eu tenho muito medo, velho. Eu tenho muito medo, cara. Porque, mano, se eu fosse você, eu teria medo também. Porque, cara, imagina o Roblox tá do jeito que tá, né? Perfeito, lindo, cheiroso. E, do nada, chega uma empresa e compra o Roblox. E acaba destruindo o jogo. O que não é muito difícil. Já aconteceu inúmeras vezes com jogos famosos. Mas o que mais destaca é o Clube Penguin. Porque deixou todo mundo revoltado. E, cara, tava tendo boatos que a Disney queria comprar o Roblox. Só que a gente não sabe se isso é verdade. Eram apenas boatos. Só que, cara, eu não sei. Eu acho que eu prefiro a Microsoft comprar o Roblox do que a Disney. Porque, cara, a Disney pode fazer muita coisa merda. Mano, pode acontecer muita merda. E eu não quero isso pro Roblox, cara. Na moral. Eu não quero que mais um jogo preferido meu seja destruído por conta da Disney. Como já aconteceu com o Clube Penguin. Enfim, esse vídeo aqui é apenas pra você refletir. Que, cara, se eu fosse você, eu teria medo se alguma empresa comprasse o Roblox. E mudasse tudo. E, bem, eu não tô falando que a Disney é uma merda, que a Disney é isso aqui. Eu não tô falando isso, cara. Relaxa. Eu também não tô falando mal da Microsoft. O que eu tô querendo dizer é que, mano, pode perder a essência inteira do jogo. Você tem ideia? Os robux podem ficar mais caros. Tudo que você for fazer no Roblox vai ser pago. Inclusive, sei lá, jogos como você joga normalmente. Rainbow Friends, Adopt Me, Jailbreak. Podem ficar pagos, quem sabe. Por conta que é uma empresa nova. A gente não sabe o que eles querem do Roblox. Então, cara, isso é preocupante demais. Tudo que você for fazer no Roblox pode ficar pago. Por que que ainda não essas empresas, tipo, querem meio que tirar a essência do Roblox real. E trazer meio que um novo Roblox. É meio que o que elas pretendem fazer. E, mano, não é o que eu quero, sério. Não é o que eu quero! E, cara, isso é horrível. Na moral, é horroroso! Bem, mas esse vídeo foi só uma reflexão do que pode acontecer. Já que a Microsoft e inúmeras empresas estão de olho no Roblox. Isso me preocupa muito. Mas, bem, comenta aí o que você achou. Se você tá com medo disso daí, da Microsoft querer comprar o Roblox. Deixa o like também pra esse vídeo chegar a mais pessoas. E mais pessoas estarem cientes do que pode acontecer no Roblox no futuro. Eu sou o Smurf, eu vou ficando com o vídeo por aqui, então. Um beijo, abraço. Não esqueça de tomar aquele teu cafezinho. É isso, então. Valeu, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.